Olá pessoal focados nos vídeos do TopaTudoGoogle Mais uma vez trazemos um grande produto em destaque É a mini filmadora VHS Ricoh R66 Se você procura uma filmadora VHS compacta De qualidade com sistema digital Você encontra no TopaTudoGoogle E essa aqui é da marca Ricoh R66 Com ajuste automático Uma filmadora muito boa Filmadora usada mas porém Dá para se perceber como o estado de semi nova Ela foi usada somente 3 vezes Depois disso ficou parada durante 2 anos Por isso que ela é tão perfeita desse modo Acompanhe o carregador original Que vem com a bateria junto ao carregador Você também pode estar auxiliando com outra bateria E uma case da marca Sacar Para proteger a filmadora Então confiram aí comigo Filmadora R66 da Ricoh Tem aqui o protetor da lente Gente câmera semi nova Produto de dar gosto e inveja a muitas pessoas Tem um compartimento aqui atrás Onde se coloca a fita Aqui é da mini fita VHS O microfone aí Embutido A lente Aqui você ajuste Faz o ajuste aí Da sua visão Câmera perfeitinha Tá Que tá saindo aí ó Baratinho pra você Filmadora Minifita VHS Ricoh Por apenas 180 reais a vista É isso mesmo Filmadora aí Seminova Funcionando perfeitamente Tá bom gente O certo aqui É somente mesmo Como o manuseio aí Ficou muito tempo parado É trocar a bateria dela Que é em torno de 79 reais aí A 90 reais 79 a bateria fina E a bateria encorpada Que o pessoal chama aí de tartaruguinha Que dá mais duração de horas aí Ela é na faixa de 90 reais E isso é uma coisa que tem que estar fazendo ela mesmo Topa tudo O Google aqui É ciente Das coisas que são vendidas Das coisas que estão sendo feitas O estado que se encontra o material Então a gente fala tudo Filmadora Minifita VHS R66 Por apenas 180 reais a vista Tá bom gente E se você tem algum produto aí na sua casa Que não tem mais utilização Ou você está querendo fazer uma troca A gente também aceita Mas para a troca Ela sai no preço de 200 reais Diferença pequena aí De 20 reais Você pode estar fazendo a opção também De ofertar algum produto na troca É o topa tudo O Google Trazendo pra vocês aí Sempre Grandes promoções Então focando aí de novo gente Filmadora R66 Da Ricoh Com ajuste automático Minifita VHS Tá Com zoom aí De 6 vezes Pra você fazer aí Suas gravações Eternizar aí Suas lembranças Por apenas 180 reais Você encontra no Topa Tudo Google Vocês podem acessar o Topa Tudo Google Através dos vídeos no YouTube Sistemas de busca pela internet Através de nosso site Ou também Nosso grupo E fanpage No Facebook Faça parte do grupo Não perca sempre As promoções Que há lá Tá Fique sempre informado Filmadora VHS Ricoh Topa Tudo Google